Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem pela TV Câmara, a todos os funcionários da FATEC e ETEC, quero cumprimentar na pessoa do meu amigo Rodolfo, que faz muitos anos que não o vejo, a Ojoção também está aí, inclusive, quero parabenizar também, aproveitando aqui, o pai do nosso amigo Rodolfo, que é o Osni, ficou à frente do sindicato do comerciário muitos anos, quem não conhece o Osni, que sempre desenvolveu um trabalho muito grande em prol da nossa cidade, parabéns pelo Osni, viu Rodolfo, mando um grande abraço a ele, e aproveitar também dizendo sobre, nós temos um amigo em comum, o Jorge, que era um grande amigo, e um grande defensor da área de esporte, sempre lutando pelas causas sociais, enfim, ele veio a falecer e nos deixou muita lembrança. Conversei com a vereadora Rose, viu Rodolfo, ela está verificando, parece, ela tem a impressão que ela está pegando as informações aqui. Estou pegando o projeto, só para ver onde que nós denominamos a rua para o Jorge. Já foi denominado o nome de rua, homenageando o nosso amigo Jorge, que fez parte da nossa história aqui na nossa cidade. Antes de começar a minha fala também, eu quero, em nome da minha mãe, que tem 81 anos, e ela, Ana, ela levanta, quando ela acorda, ela levanta já com o batom na mão. Anda de salto alto, anda de salto alto, 81 anos, só anda de salto alto, ela gosta. Em casa ela põe um chinelinho, mas na rua você não vai ver minha mãe assim, com um chinelo, uma sandália, só de salto alto, 81 anos, vaidosa que só vendo, acorda com a maquiagem, já põe a maquiagem, é fantástico, a veinha é fantástica. E em nome da minha mulher, a minha esposa, Solange, que é meu braço direito, esquerdo, sempre esteve junto comigo, em todos os momentos, e eu quero, então, parabenizar o dia da mulher, que amanhã, então, em nome delas, eu quero parabenizar todas as mulheres, porque mulher, dia da mulher, como disse, é todo dia, mas amanhã é um dia, dia especial, então, eu cumprimento a todas as mulheres, que tem uma função, muito grande, no dia a dia, de todo mundo, de todos, a mulher, a função dela, é impressionante, a mãe, quem é mãe, eu costumo falar, que a mãe, é aquela figura, é extraordinária, ela chega a ser boba, assim, em alguns assuntos, ela é, acolhedora, ela é mediadora, ela é a base, de tudo, da família, então, eu só tenho que parabenizar todas as mulheres, pelo, pelo trabalho, pela função que ela exerce, dentro, de todos os lugares, da casa, na sociedade, enfim, parabéns a todas as mulheres, e eu quero, parabenizar também, a fala do, do professor Fábio, que representou, inclusive, o que o Fábio falou aqui, é interessante, ele passou alguns dados, que é muito importante, para todo mundo, que são os dados, da qualidade de ensino, do estado de São Paulo, é fantástico, mas isso é graças a vocês, professores, educadores, então, não podemos deixar de falar, que a qualidade, do ensino, no estado de São Paulo, é muito grande, em relação a muitos lugares, a muitos estados, então, tem que parabenizar, ao governador, Geraldo Alckmin, tudo bem, obrigado, obrigado, Rosi, parabenizar, ao governador, mas, parabenizar, principalmente, aos profissionais, que estão ali, ao dia a dia, porque, sem vocês, não teria essa qualidade, não teria, essas informações, hoje, de que, realmente, a qualidade do ensino, no estado de São Paulo, é muito grande, agora, é claro que eu sou solidário, tanto é que eu, assinei o manifesto, apoiando o movimento de vocês, apoiando, a reivindicação de vocês, que é justa, lógico que é justa, tem que ser valorizado, educação, é a base de tudo, então, tem que ser valorizado sim, sou do PSDB, mas, eu apoio o movimento, eu falo por mim, e eu não sei o outro lado, está bom, e é por isso, que nós vamos ter, a semana que vem, uma reunião com o deputado, e vamos estar nos informando, mais um pouco, e também, passando as mãos deles, as reivindicações, como é agora, que eu, ainda há pouco, eu pedi, quais são as emendas, nós temos que ter em mãos, as emendas, que são as sugestões, para se colocar no plano de carreira, que já foi encaminhado para a Assembleia, que parece que não contemplou, as reivindicações de vocês, aí fica ruim, então, temos que, ter conhecimento das emendas, e lutar por elas, eu estou com vocês, como todos os vereadores aqui, é claro, e cada um, pedindo apoio ao seu deputado, e eu vou pedir, ao meu deputado também, que apoie essas emendas, para poder estar atendendo, a reivindicação de vocês, está bom? Agora, eu também não posso concordar, com a atitude do nosso prefeito, que não quer acabar, com a greve da guarda municipal, ainda na semana passada, nós comentamos, sobre, o que está sendo feito, com a guarda, vocês têm o direito de greve, a guarda municipal, tem o direito de greve, só que, o nosso prefeito, senhor Hamilton, não quer dar um basta, na greve, e ele tem toda a condição, para fazer isso, é só ele querer, não punindo, as pessoas, que estão participando, da greve, até hoje, Hamilton, vamos acabar com isso, todos os vereadores aqui, apoiam, o movimento da greve, apoiam as reivindicações, que, já foram atendidas, as reivindicações da guarda, foram atendidas, só que, estamos com 80 dias de greve, e o senhor prefeito, quer mandar todo mundo embora, quem participou da greve, quer, como já fez, isso, até, desculpa, mas, é o que eu ouvi falar, porque, segundo informações, o prefeito, quer até mandar embora, mas, ele quer punir, com falta injustificada, os guardas, que participaram, significa o quê? Que, vai acabar, com o plano de carreira deles, vai acabar, imagina, vocês que são funcionários de Estado também, vocês sabem do que eu estou falando, então, não pode, está na mão do Hamilton, acabar com isso, vamos repor a hora, eles fizeram, uma greve, reivindicando uma coisa, que é justa, Hamilton, vamos acabar com essa greve, são pais de família, eu acho que, eles têm o direito, fizeram, aquilo que eles queriam, que precisavam, que reivindicaram, é normal isso, eu gostei muito, da fala do Fernandinho, viu, desculpe falar assim, mas nós somos amigos, eu tenho essa liberdade, não é Fernando? Sobre, sobre, algumas coisas que ele colocou aqui, inclusive, sobre o IPTU, graças a Deus, foi marcado, hoje, às 16 horas, vai estar aqui, nessa casa, a secretária de finanças, para poder prestar esclarecimento, não só para nós, mas para a população, a loucura que eles fizeram com o nosso povo, do aumento abusivo do IPTU, isso é loucura, então, eles vão estar aqui, espero que esse plenário esteja lotado com a população, para poder questionar, para poder perguntar, como é que ela chegou a esse índice, ela chegou e o prefeito assinou, endossando o projeto de lei que vem para essa casa e foi aprovado, agora, não adianta entrar com um pedido de revisão, as pessoas estão entrando, tudo bem, é um direito delas, mas só vem lá as respostas, negado, de acordo com o artigo tal, a lei tal, está tudo certinho, então, o munícipe está perdendo tempo lá, o que nós temos que fazer, é fazer igual a Edgar Sazak, que eu quero parabenizar a iniciativa do Edgar, de estar colhendo assinatura, que eu vou estar junto com ele, nós vamos estar junto com ele, colhendo assinatura, e tentar uma revogação, dessa lei absurda, que fizeram, aumentando o IPTU, e não aumentar, não estão tirando dinheiro do povo, estão confiscando o dinheiro do povo, pelo absurdo que foi o aumento, poderia ter sido de uma maneira bem diferente, que é um aumento gradativo, pequeno, que caiba no bolso das pessoas, não fazer esse confisco, e agora estão falando, foi votado nessa casa, tudo bem, uma lei, já existe uma lei de remissão, o que é remissão? é, não posso pagar essa dívida perante a prefeitura, então peço perdão, a lei que já existia, era uma lei, que dava o direito a pedir, dos atrasados, do ano anterior, dos anos anterior, aí foi aprovada a lei, que pode ser pedido, esse ano, para a dívida atual, só antecipor, está querendo tampar o sol com a peneira, porque vai ter que pagar, e parece que vai até mil e pouquinho, eu preciso só lembrar aqui exatamente, mil e pouquinho, quem teria o direito de pedir, mas quem ganha 10 reais a mais, vai ter que pagar o absurdo, 20 reais, 50 reais a mais, vai ter que pagar o absurdo, então peço aos amigos, as pessoas, venham na câmara às 16 horas, nós precisamos, questionar a secretária de, de finanças da prefeitura, e saber, de onde ela tirou, esse absurdo, desse aumento, que está, aterrorizando nossa cidade, muito obrigado, Obrigado.